Como provar na justiça que o pai ou a mãe do meu filho com quem eu divido a guarda possui o transtorno da personalidade narcisista e como isso poderia fazer com que eu tenha a guarda unilateral do meu filho? Será que isso é possível? Quais medidas eu devo adotar nesse caso? Eu recebi essa pergunta lá no meu perfil do Instagram, achei a pergunta muito pertinente, dei algumas orientações para a pessoa que me procurou e assim, eu entendi que a resposta que eu dei não deixou ela 100% satisfeita, mas eu acho que essa dúvida pode ser de muitos de vocês aqui, então quero compartilhar o meu posicionamento, o entendimento que eu tenho até então e se você tem interesse pelo tema, pelo transtorno da personalidade narcisista, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, deixar o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, possa oferecer para mais pessoas e ficar comigo então até o final desse vídeo porque eu vou compartilhar com você algumas orientações sobre como proceder em suspeita de transtorno da personalidade narcisista na pessoa com quem você compartilha a guarda do seu filho. Antes de mais nada, Ned, eu só preciso reconhecer aqui a minha completa limitação em relação a esse assunto, porque do ponto de vista legal, eu honestamente não tenho muitas informações. Então, caso você esteja passando por uma situação de guarda compartilhada e queira saber exatamente quais são os seus direitos, quais são as orientações, quais são as diretrizes que o nosso código legal orienta, minha recomendação, óbvio, é que você procure um advogado, alguém da sua confiança que entenda que seja algum agente dessa área e que possa te auxiliar com os próximos passos em relação a isso. Agora, o que eu já observei em alguns casos é que quando o casal está numa situação de guarda compartilhada, às vezes pode ser feito um exame de sanidade mental, geralmente é um psiquiatra que faz isso, né, um médico que trabalha com diagnóstico, às vezes um psicólogo que trabalha com um psicodiagnóstico, tá, eu não trabalho com isso, mas sei que tem alguns psicólogos que trabalham, esse laudo, então, de sanidade mental, esse atestado de sanidade mental, ele pode ser útil nesse sentido. Você faz uma bateria de exames, avalia o perfil cognitivo da pessoa, sintoma, sintomas de ansiedade, depressão, às vezes suspenta de TDAH, autismo, alguns exames, alguns testes, né, projetivos também que avaliam a personalidade, e depois você tem um laudo, então, relatando com o conjunto daqueles sintomas, daquelas características, qual é o perfil, qual é o nível de sanidade mental da pessoa. Só que, em relação à possibilidade da guarda de um bom filho, via de regra, os sintomas mais frequentes ali, como ansiedade, às vezes até um nível leve de depressão, às vezes uma pequena oscilação do humor, enfim, isso muitas vezes não interpere tanto na possibilidade da guarda. Claro, se a pessoa tem um histórico de agressividade, se a pessoa tem um descontrole dos impulsos, ou se ela tá num nível de depressão que tá incapacitando ela de cumprir com algumas questões da rotina, se a pessoa não tem condições, por exemplo, de ter uma rotina organizada, se ela não tem condições de proporcionar à criança um ambiente em casa, assim, com as devidas tarefas, com uma rotina estável, com algumas funções que a criança precisa ter, isso é uma outra questão. Agora, tão somente o fato da pessoa apresentar sintomas de ansiedade, muitas vezes não impacta. Eu falei pra pessoa que, no meu entendimento, o que eu acho que é o mais provável é que a mera presença do diagnóstico do transtorno da personalidade também não vai causar nenhum impacto, nenhuma interferência relevante em relação à possibilidade da guarda. Mas eu falei pra ela, ao invés de se perguntar se o pai ou a mãe do seu filho com quem você divide a guarda, se essa pessoa, seja ele homem ou mulher, se ele possui o diagnóstico de algum transtorno, como narcisista, borderline, bipolar, se certifique em avaliar quais são as ações dessa pessoa. Isso, sim, tem relevância pra justiça. Se o pai ou a mãe do seu filho usam substâncias ilícitas, não interessa se eles têm algum diagnóstico ou não. Este comportamento é um comportamento inapropriado pra alguém que é responsável por uma criança. Se o pai ou a mãe do seu filho, independente de terem algum diagnóstico, se eles são pessoas muito agressivas, se eles se envolvem em situações de exposição na rua, com agressividade, se eles são pessoas instáveis, se tem descontrole dos impulsos e você consegue provar este comportamento, isso pode e deve ser relatado. A conselho tutelar, a juiz, assistente social, advogados, pessoas que estão cuidando do seu caso e que podem avaliar se o seu filho pode ou não conviver com essa pessoa e com qual frequência. É claro que existe também uma lei no Brasil que é a de alienação parental, que é uma lei muito importante, ela é muito bem embasada, porque, de fato, privar uma criança do contato com o pai ou com a mãe, ou, muitas vezes, de ambos, enfim, e o pai ou a mãe induzir a criança a isso é algo muito grave. É muito importante que a criança cresça e conviva com o pai ou com a mãe. Mas é igualmente importante, talvez até mais importante, que esse ambiente onde a criança convive com o pai ou com a mãe seja um ambiente organizado, um ambiente estável, um ambiente saudável, um ambiente com um diálogo assertivo, um ambiente com rotina organizada, um ambiente que não afaste a criança dos estudos, um ambiente que não cause traumas, que não exponha a criança a risco, que não exponha a criança a violência, seja um ambiente seguro e afetuoso. Então é isso que você deve se concentrar. Tanto para se perguntar se o ambiente que você proporciona para o seu filho hoje é um ambiente já satisfatoriamente saudável, organizado, afetuoso, e se o pai ou a mãe dele com quem você divide a guarda, você também tem condições de proporcionar esse mesmo cuidado, esse mesmo nível de ambiente. Mas assim, quando você observa que há um pequeno desequilíbrio, algum desajuste, considerando que é uma pessoa com quem você teve uma relação, com quem você teve um filho, com quem você teve possivelmente uma história, algum nível de afinidade, tudo, o mais comum, mais saudável, geralmente é você orientar essa pessoa. Ajudar a pessoa também a proporcionar um lar saudável, organizado para o seu filho e tudo mais. Se você vê que a pessoa é incapaz de proporcionar segurança para o seu filho, aí sim. Mas você avalia o comportamento, certo? Via de regra, então, só para finalizar, é muito mais relevante você avaliar e poder provar que a pessoa tem um comportamento disfuncional do que a pessoa meramente tem um diagnóstico que supostamente poderia aumentar o risco de ela vir a ter esse comportamento, certo? É isso que importa na prática, tá? Aí só para finalizar, posso fazer aqui um relato pessoal. Por exemplo, eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença. A hipocondria, na prática, né? Já gravei alguns vídeos falando sobre isso. Vou deixar um deles aqui no card para você assistir caso tenha interesse também. Só que faz mais de dois anos que eu estou em remissão de sintomas. Ou seja, que eu não tenho mais crises, eu não tenho mais comportamentos obsessivos de ficar pesquisando doença na internet, que eu não tenho mais preocupações delirantes, que eu não tenho mais ansiedade importante em relação à doença. Eu tenho diagnóstico. Então, você poderia provar que eu tenho esse diagnóstico. Mas o meu comportamento, ele é 100% saudável em relação a isso hoje. Eu faço exames de rotina, eu tenho um acompanhamento com uma nutricionista muito competente, que é a Nath, né? Pessoa que me acompanha já há mais de um ano. Eu cuido da minha saúde, faço atividade física, tenho preocupações, mas no nível saudável. Então, hoje, o meu comportamento não me coloca em risco, não é prejudicial. E eu tenho o diagnóstico. De repente, uma pessoa que não tem o diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença, que não tem o diagnóstico de hipocondria, de repente, o comportamento dela é muito mais disfuncional do que o meu. Então, isso é o mais importante, certo? Você avalia que o pai ou a mãe do seu filho pode ser narcisista, fica com um receio, um receio legítimo, de que essa pessoa seja instável, agressiva, tenha relacionamentos que exponham o seu filho ou que você não quer que a pessoa seja espota, e isso tudo é legítimo. Mas se o comportamento dela está equilibrado, não tem problema nenhum. Mesmo que, eventualmente, ela tenha o diagnóstico. O que impacta, no fim das contas, é o nosso poder de ação. É aquilo que nós fazemos na nossa vida, e isso também é o que vai impactar na qualidade do seu filho. Espero que tenha gostado desse vídeo. Fique à disposição, caso tenha alguma dúvida. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho